Olá, boa noite. O News das 10 já está no ar. Uma antiga fábrica de prensa de vinhos foi descoberta no norte do Iraque. Esculpida nessas rochas por volta de 3 mil anos antes de Cristo, essa fábrica de prensar vinhos é a nova descoberta dos arqueólogos. Os historiadores acreditam que ela foi construída pelos assírios na época do rei Sennacherib, conhecido por campanhas militares contra a Babilônia e o Reino de Judá. O local conta com 14 bacias de prensa e locais para armazenar as bebidas. A nova descoberta já é considerada a vinícola mais antiga da Mesopotâmia. O vinho produzido nesse local era levado para Níneve, capital do Império Assírio. Esse arqueólogo explica como a fábrica funcionava. Eles eram construídos em formas quadradas e também retangulares, usados para produzir o vinho. E eram conectados por um pequeno canal e outros pontos que eram escovidos. Então a água, resultante dos materiais prensados, era transferida para áreas de armazenamento. Um pai desabafou de uma forma que muitos torcedores do Flamengo e Palmeiras aprovariam. Anderson Martins é flamenguista e enviou uma carta ao Colégio do Filho que marcou a formatura para o dia da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O torcedor defendeu o futebol como patrimônio cultural e chamou de disparate a atitude do colégio. O desabafo de Anderson ganhou apoiadores e críticos nas redes sociais. Isso que é gostar de futebol, hein? E o ator Will Smith apareceu no topo do prédio mais alto do mundo esta semana. Localizado em Dubai, nos Emirados Árabes, o edifício conhecido como Burj Khalifa foi construído em 2015. Ele tem 828 metros de altura e 163 andares. A subida no edifício faz parte do projeto que o ator lançou nas redes sociais, conhecido como Melhor Forma da Minha Vida. Nos vídeos publicados, o ator trabalha para melhorar o condicionamento físico e perder 9 quilos em 20 semanas. E agora olha só, uma australiana ficou milionária da noite para o dia. E tudo porque ela se vacinou contra a Covid-19. A garota de 25 anos recebeu um cheque de 1 milhão de dólares australianos. O equivalente a mais de 4 milhões de reais. Um prêmio por se imunizar contra o coronavírus. A iniciativa faz parte de uma campanha que busca incentivar a vacinação na Austrália. Quase 3 milhões de pessoas participaram do sorteio. A australiana diz que pretende dividir o prêmio com os amigos e a família que vivem na China. Essa é sortuda, hein? Um grupo de crianças tem provado que o talento delas é coisa de gente grande. Esses ginastas mirins que vivem na China são capazes de realizar manobras que deixam qualquer um de queixo caído. O domínio que eles têm sobre a arte do equilíbrio é simplesmente impressionante. Em um dos números, este garoto roda diversos discos em sentidos diferentes, enquanto sustenta a enorme estrutura na boca. Já nessa performance, as meninas fazem uma pirâmide humana, enquanto dão também um show de contorcionismo. Para chegar a esse nível, os atletas passaram por uma longa rotina de treinos. E mesmo assim, estão sempre aprimorando as habilidades e a capacidade física. Mas apesar de todo o esforço necessário, essa turma está sempre se divertindo enquanto trabalha. E por isso mesmo, tem tudo para manter essa carreira em pé por muitos e muitos anos. Uma das maiores estrelas do futebol mundial deste século voltou para casa após um longo período no Oriente Médio. O ex-meia Xavi Hernandes fez sucesso jogando pela seleção espanhola e pelo Barcelona, clube que o revelou. No final da carreira, ele foi jogar no Catar e iniciou a caminhada como treinador por lá em 2019. Agora ele volta ao clube que defendeu por 17 anos para treinar o time principal. Ao assumir o comando do Barça, Xavi revelou que recebeu uma proposta para trabalhar na seleção brasileira como auxiliar de Tite até a Copa do Mundo do ano que vem. E depois, assumir o comando da equipe. Mas o espanhol revelou também que recusou o convite pelo desejo de treinar justamente o Barcelona. Uma gatinha muito mimada viralizou nas redes sociais. E isso porque ela se recusa a comer o petisco no pratinho. Olha só, ela só aceita se o alimento estiver na mão do dono. A gata, chamada Gu, só falta falar. Com a patinha, ela sinaliza para que seu tutor a obedeça. Após algumas tentativas frustradas, ele atende ao pedido e só assim a peluda aceita comer. O vídeo, que tem quase 3 milhões de visualizações, encantou os seguidores com tamanha fofura. Mas eles comentaram que a pet é realmente muito mimada. E há menos de três meses dos Jogos de Inverno de Pequim, os chineses foram surpreendidos por uma nevasca. A causa foi uma frente fria que chegou mais cedo este ano no país. A capital chinesa foi surpreendida por uma onda de frio que trouxe também a primeira neve da temporada. Em comparação aos anos normais, a neve chegou com 23 dias de antecedência. A temperatura chegou no nível mais baixo dos últimos 10 anos para este período. Para evitar acidentes, os moradores saíram às ruas para limpar o gelo que se formou no chão. Na província de Hebei, que vai sediar algumas das modalidades dos Jogos de Inverno de 2022, as rampas para salto de esqui amaneceram assim, branquinhas de neve. Por aqui, a neve caiu por 20 horas seguidas. Em alguns locais, mais perto da fronteira com a Mongólia, o acúmulo de neve chegou a quase 20 centímetros, o que acontece apenas no auge do inverno, em meados de janeiro. A onda de frio atinge vários países da Ásia, inclusive o norte do Japão, que registrou esta manhã temperaturas de 4 graus negativos. Mas a grande preocupação é com as nações mais pobres, como o Afeganistão, onde o frio agrava uma crise de fome. Não temos nada para comer no almoço ou jantar. Não temos nada para aquecer as casas no inverno. Num país onde quase 23 milhões de pessoas, mais da metade da população, passa fome, A situação pode ficar ainda mais dramática com a chegada do inverno. E uma tempestade de neve causou grandes transtornos na China. Uma câmera registrou o momento em que uma enorme construção foi abaixo na cidade portuária de Tianjin. Autoridades locais chegaram a emitir um sinal de alerta amarelo, que representa o terceiro maior nível na escala de força de uma nevasca. Felizmente, o imóvel foi desocupado há tempo e ninguém ficou ferido. Mesmo assim, o desabamento provocou um prejuízo equivalente a mais de 1 milhão e meio de reais. E a cantora Lady Gaga disse que prezou pela própria segurança na posse do presidente americano Joe Biden em janeiro. A artista que cantou o hino americano no evento revelou que usou um vestido à prova de balas. Ela usou um conjunto com uma enorme pomba dourada na lapela, representando a paz. Lady Gaga disse que a participação na posse foi um dos dias que ela mais se orgulha na vida e que tinha muito medo de quando Donald Trump era o presidente americano. E agora tem uma novidade para contar para você que acompanha a Record News. Olha só. Olha só que legal essa novidade. A partir de hoje você tem mais uma opção para acompanhar toda a programação da Record News ao vivo. A Pluto TV é o principal serviço de streaming de televisão gratuito. São mais de 46 canais disponíveis aqui no Brasil. E a Record News é o primeiro canal de notícias a entrar para o streaming. É jornalismo de qualidade 24 horas por dia. Obrigada pela audiência. Com telejornais, programas especiais e muito conteúdo ao vivo. Talk show interativo. A Pluto TV está disponível gratuitamente em smartphones, tablets. Está começando o Aldeia News. E Smart TVs. O Record News Rural está no ar. Também é possível acompanhar tudo pelo site Pluto.tv. Para acompanhar toda a nossa programação é muito fácil. Estamos no canal 205 do streaming. E você já sabe, a Record News é o canal ideal para quem quer ficar por dentro das últimas novidades do Brasil e do mundo. Aqui você acompanha os principais acontecimentos no momento em que a notícia acontece. Além de talk shows e programas especiais. Uma empresa de turismo espacial anunciou que desde agosto vendeu 100 passagens para uma viagem ao espaço. E você sabe quanto custou cada uma? 450 mil dólares, o equivalente a 2 milhões e meio de reais. Com os novos pedidos, a empresa chega à marca de 700 passagens vendidas no total. Mas a meta é chegar a mil até o final de 2022, antes do lançamento do primeiro voo comercial. Agora, acredite se quiser, o dono da empresa, Richard Branson, disse que a tarifa tem sido bem recebida mesmo com esse valor astronômico. A Virgin Galactic tem quase 1 bilhão de dólares em caixa para financiar as operações até que se torne lucrativa. E as maiores concorrentes são a Blue World, de Jeff Bezos, e a SpaceX, do bilionário Elon Musk. E a população parou para assistir um espetáculo de encher os olhos. A cidade de Oslo, capital da Noruega, foi palco de mais uma edição de um tradicional festival de luzes. Neste ano, o tema foi o meio ambiente e as obras tentaram gerar algum tipo de reflexão sobre a preservação da natureza e o futuro do planeta. Alguns artistas investiram em projeções e construções históricas, enquanto outros criaram esculturas e instalações que passaram algum tipo de mensagem para o público. Mas, de um modo geral, as obras impressionaram também por causa da beleza e atraíram as câmeras de muitos celulares, sempre em busca de um vídeo ou da selfie perfeita. Informação importante, oito estados e o Distrito Federal não registraram nenhuma morte pela Covid-19 em 24 horas. E em São Paulo, é a primeira vez que isso acontece desde o começo da pandemia. Depois de um ano e oito meses, a notícia vem como um alívio. Eu fico feliz, viu? Que a gente vai sobreviver, né? Eu recebo essa notícia com muita felicidade, porque a luta foi grande, né? Além de São Paulo, Distrito Federal e outros sete estados não registraram mortes em 24 horas. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Sergipe, Goiás e Minas Gerais. Depois de tantas mortes, já é um avanço, né? Querendo ou não. Sinal que o povo está tomando mais cuidado, né? Espero que o pessoal continue com os mesmos cuidados, né? Até o final dessa pandemia aí, né? Mas ainda não é o momento de se descuidar. O dado foi divulgado nessa segunda-feira, quando há uma subnotificação do fim de semana. Para que a boa notícia se repita, é importante que todos se vacinem, completem a imunização com a segunda dose e, se for o caso, com a dose de reforço. Uma única dose é necessária para proteção individual, mas quem vai dar sustentação, proteção de longo prazo, é o esquema completo de duas doses. Uma população muito grande, não adequadamente vacinada com as duas doses, coloca em risco o controle da circulação do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está com 88% da população adulta vacinada com a primeira dose e 70% com o esquema vacinal completo. Só que mais de 20 milhões de brasileiros não apareceram para a segunda. O risco é que os não vacinados se concentrem em algumas cidades ou regiões, formando núcleos onde uma nova cepa pode aparecer. A vacinação garante não só a proteção individual, mas a transmissão menor na comunidade. E quanto menos o vírus circular entre nós, menor a chance de uma nova variante surgir. A Giovana tomou a segunda dose e sabe a importância do esquema vacinal completo. Agora as pessoas já estão voltando a ter uma vida normal, eu estou voltando a ir para a escola agora como antes. Então, é você não tomar vacina, é você não querer ter a sua vida como antes. E você está se sentindo mais confiante sobre o fim da pandemia? Conta para a gente. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anota o número aí, 1133005555. É fácil, né? Vou falar mais uma vez. 1133005555. A gente espera a sua mensagem. E uma família teve sorte de sobreviver a um acidente. Um casal estava com os dois filhos em uma moto, quando um trator passou por cima deles na Índia. E para piorar a situação, ninguém usava capacete. O condutor conseguiu parar logo depois e desceu para prestar socorro e esclarecimentos. Ele admitiu que tinha perdido o controle do veículo agrícola naquele momento. Felizmente, a família que estava na motocicleta sofreu apenas ferimentos leves. E uma réplica idêntica ao quadro da Mona Lisa vai ser leiloada. A cópia do quadro de Leonardo da Vinci foi pintada cerca de um século depois da obra original. O artista é desconhecido. O quadro foi encontrado em um sótão que estava com um acervo de uma família. A obra foi feita com vários detalhes iguais aos da Mona Lisa de Da Vinci. As duas foram pintadas em carvalho, com muitas camadas de tinta e o mesmo sorriso enigmático da personagem principal do quadro. Agora vamos falar de saúde. A diabetes afeta cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas uma cirurgia promete melhorar a vida de muita gente. A Ana Paula sofria com o descontrole do diabetes tipo 2. Eu tomava 10 comprimidos, um remédio injetável que me dava uma qualidade de vida muito ruim. Eu vivia enjoada e eu não aguentava mais. E com a cirurgia foi libertador. Estudos da Universidade de São Paulo mostram que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, até julho de 2021, 11 milhões e meio de brasileiros foram cadastrados no sistema público como portadores da doença. O Ministério não faz distinção dos registros entre diabetes do tipo 1 e do tipo 2, mas ainda não adotou a cirurgia metabólica no quadro de atendimento nacional. O procedimento é indicado para o tratamento de pacientes que possuem diabetes tipo 2 com índice de massa corporal entre 30 e 35. A cirurgia metabólica é parecida com a bariátrica, mas com o objetivo de controlar o diabetes e não eliminar o peso. Segundo pesquisas de órgãos internacionais, a cirurgia é capaz de reduzir em 62% os índices de insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes submetidos ao procedimento. São feitos seis furos, de um centímetro cada, para inserção da câmera e das pinças cirúrgicas. O médico opera o paciente e acompanha tudo por uma tela. A área do estômago é reduzida e ligada ao intestino delgado. Assim, o alimento passa direto e a digestão é realizada no intestino mesmo. Segundo os médicos, a cirurgia provoca uma alteração hormonal e permite que a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas do paciente seja melhor aproveitada e reduz a quantidade de glicose no sangue. Dessa forma, há remissão do diabetes. Hoje, além do Distrito Federal, poucos estados adotam procedimento no sistema público. São Paulo, Bahia e Paraná são alguns deles. A expectativa de especialistas é que a cirurgia seja adotada como conduta efetiva para substituir definitivamente o tratamento com medicamentos. O zoológico de Londres apresentou o mais novo morador. O bebê Terry é um bicho preguiça que nasceu no dia 24 de outubro e só agora as imagens foram reveladas ao público. Esse nome foi uma homenagem a um dos tratadores mais antigos do local. Os visitantes poderão ver de pertinho a mamãe Marilyn, o pequeno Terry e seus seis irmãos no espaço em que a família vive. E uma curiosidade, você sabia que as espécies de bicho preguiça estão divididas em dois gêneros que se diferenciam basicamente pela quantidade de dedos? Pois é, Terry é da espécie de dois dedos. Uma gracinha como vocês podem ver. Um motociclista se machucou por causa da imprudência de um motorista. O homem acelerou para tentar cruzar uma avenida antes do semáforo ficar vermelho e bateu em uma moto na Rússia. O acidente foi gravado pelas câmeras de monitoramento e o condutor do carro foi responsabilizado pela infração cometida. Por sorte, o piloto da motocicleta ainda estava em baixa velocidade e escapou por pouco de ser atingido em cheio pelo automóvel. Ele ficou apenas com dores no corpo por causa da queda no asfalto. E uma mulher correu um grande perigo por causa da neve. A moradora estava chegando na porta do prédio quando foi surpreendida por enormes placas de gelo. Ela ainda chegou a correr para tentar se proteger, mas foi atingida na cabeça e também no corpo. O incidente aconteceu na província de Ebay, na China. E apesar de tudo, ela escapou sem ferimentos. E os destroços do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram encaminhados para o Rio de Janeiro, onde devem passar a ir por novas perícias. Os destroços do avião deixaram Caratinga no início da tarde com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Peça importante da investigação sobre as causas do acidente, a fuselagem será analisada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O órgão da aeronáutica também deve analisar os motores da aeronave que permanecem no pátio da empresa de guinchos da cidade mineira, onde ocorreu o acidente. E os motores tendem em vista que há necessidade de uma equipe, de uma capacitação técnica para fazer a abertura e avaliação. Então, neste momento, a gente ainda não pode afirmar para onde seguirão os motores. O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu na tarde da última sexta-feira. Ninguém sobreviveu. A câmera da casa onde Jorge trabalha registrou a sombra do bimotor segundos antes do acidente. A única coisa que eu vi foram os pedaços debaixo da torre, da rede ali. Eu desci, olhei como de fato estava lá embaixo mesmo. Já o desespero de quem presencia a queda de um avião foi registrado pela câmera de segurança no quintal desse casal. Rossana e Fernando se preparavam para sair de carro quando a aeronave passou muito perto da casa deles. Eu estava fechando a porta para sair de casa e, nesse momento, eu escutei um barulho. Um barulho muito alto, uma mistura de helicóptero com avião e batendo uma lata. Como se tivesse, era engrenagem com engrenagem, a impressão assim, aquele barulho de lata mesmo. As imagens mostram quando Rossana percebe a proximidade da aeronave, o percurso do avião e a queda. Eu fiquei com muito medo. Eu comecei a gritar. Falei, vai cair, vai cair. Porque ele estava balançando um pouco. E a velocidade dele estava baixa em relação aos outros que a gente vê descendo aqui. Imediatamente liguei para o corpo de bombeiro e é uma coisa tão inusitada que nem os bombeiros acreditaram. No final de semana, o casal relatou tudo isso para os técnicos do CENIPA. Investigadores da Polícia Civil já ouviram o dono da empresa de táxi aéreo responsável pelo bimotor. O conteúdo do depoimento não foi divulgado porque o inquérito corre em segredo de justiça. A Polícia Civil deve pedir para a Companhia de Energia de Minas Gerais um relatório sobre os reparos que foram feitos nos cabos de distribuição onde a aeronave bateu. Nos próximos dias, começam a ser ouvidas as testemunhas do acidente. Segundo o delegado responsável, a conclusão dos laudos periciais é fundamental para o término da investigação que apura a responsabilidade criminal pelo acidente. Nesses laudos, certamente, o que a Polícia Civil demandar, o que o CENIPA demandar, haverá esse compartilhamento. Uma família entrou em desespero quando percebeu que um felino que estava dentro de casa não era um gatinho não, viu? O serviço de emergência foi acionado depois que um leopardo foi visto dentro de uma residência na Índia. A fera ficou bastante assustada com a presença das pessoas e não conseguiu mais deixar a casa por conta própria. Especialistas capturaram o animal com o uso de uma rede e, logo em seguida, injetaram uma dose de tranquilizante para levá-lo embora em segurança. Por fim, o felino foi examinado e solto em uma floresta afastada da região em que foi encontrado. Uma mulher mostrou que tem muita técnica e experiência para fazer um penteado. O cabelo desta moça tem dois metros de comprimento, mas, por incrível que pareça, é domado com muita facilidade. Depois de pentear os fios, a Rapunzel moderna, que vive na China, usa um laço para prender as madeixas enquanto utiliza as mãos para fazer uma espécie de coque. Desta forma, a dona desta enorme cabeleira se sente muito mais à vontade e deixa de chamar a atenção das pessoas que, segundo ela, sequer desconfiam do que está por trás deste belo penteado. E uma nova atração promete deixar todo mundo calminho, calminho. Um novo centro de diversões vai oferecer tanques de guerra para que as pessoas esmaguem alguns carros de verdade. É isso mesmo, esmaguem. A atração surgiu na Austrália e está se mudando para Orlando, onde espera atrair moradores e turistas. Para guiar um desses veículos, a única exigência será ter 16 anos ou mais e também possuir carteira de habilitação. O parque vai oferecer outras atividades e simulações com a temática militar e garante que os frequentadores vão sair de lá sem um pingo de estresse. A chegada de uma turminha foi comemorada pelos amantes da natureza. Funcionários de um zoológico mexicano celebraram o nascimento de quatro filhotes de tigres de bengala. Os bichinhos estão sob os cuidados da mãe, que já deixou claro que por enquanto não quer saber de muita aproximação das pessoas. Essa espécie é uma das mais ameaçadas de extinção entre os grandes felinos. E por isso mesmo, a chegada desta ninhada quádrupla foi considerada uma grande conquista para todos os amantes da natureza. A equipe do local ainda aguarda o momento adequado para fazer exames em toda a família, mas acredita que todos estão muito bem. E o governo do Japão vai dar uma espécie de mesada para todos os adolescentes e crianças com menos de 18 anos. Os jovens vão receber 100 mil ienes, o equivalente a quase 5 mil reais até o final do ano. Parte da mesada será entregue em dinheiro vivo. O resto vai ser dado em forma de cupons, que serão usados para compras e possíveis despesas. A medida vale para adolescentes e crianças de famílias com renda inferior a 470 mil reais por mês. A ideia é estimular a economia abalada pela pandemia de coronavírus. Dois animais bem diferentes selaram uma bela amizade. A dona deste labrador fazia algumas imagens com a câmera do celular, quando um pombo pousou na janela do apartamento que fica na Rússia. Ela ficou preocupada e fez vários alertas para que o pet não atacasse a ave e por fim notou que ela estava ferida. E aí também queria ajuda, né? A moradora cuidou do pássaro e percebeu também que ele não quis ir embora dali. Aos poucos, a mulher tentou forçar uma aproximação entre os dois animais e o inesperado aconteceu. O pequeno pombo se acomodou no corpo quentinho do cachorro e os dois se tornaram grandes amigos. Um intruso deu trabalho depois de entrar onde não foi chamado. Os moradores de uma casa ligaram para o serviço de emergência depois que uma cobra entrou no local que fica na Tailândia. O réptil venenoso acabou se abrigando atrás de uma cama e um especialista agiu com muita calma e precisão para conseguir dominá-lo com as próprias mãos. A serpente invasora tinha mais de 3 metros de comprimento e impressionou até mesmo os profissionais que participaram da operação. O animal foi colocado em uma caixa de plástico e solto na natureza em uma área bem distante dali. E agora tem um convite para você daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Hoje tem as participações de Raíssa Barbosa e Tati Quebra Barraco, espioas e também do jornalista Felipe Campos. E o News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri